Programa Beleza e Foco Especial, gravação DVD João Celes e amigos, estamos aqui com o Don Juan. Don Juan, ah maravilha. Fala pra gente sobre essa festa maravilhosa, dessa gravação do DVD do João Celes e logicamente com a participação de vocês. Bom, primeiramente prazer falar com vocês, falar com o seu público. Pra mim, pro Juan é motivo de muito, é sempre muito orgulho. O João é um cara muito batalhador, um grande músico, compositor. Nós já gravamos, inclusive, num dos nossos discos, músicas dele. Então eu acho que a gente não poderia faltar a essa festa. A gravação de um DVD é sempre um acontecimento na vida de qualquer artista. A gente já passou por isso, sabe da emoção. A casa tá bonita, ele fez uma produção super bonita. E eu acho que tem tudo pra ser um grande sucesso. Minas Gerais tá de parabéns, não é de hoje que Minas Gerais aí exporta talentos, né? E a gente fica muito honrados de fazer parte desse casting de artistas mineiros. Assim, a gente tá muito feliz de participar, eu tenho certeza. Vai ser um sucesso, o João merece. Maravilha. Juan, fala pra gente sobre a importância hoje de levar para os corações apaixonados, né? A música sertaneja e unir os corações, é claro. É claro, você falou uma coisa importante. A música sertaneja transmite muito sentimento. O sucesso da música sertaneja, eu acho que se deve a isso. Que fala da verdade, fala da história das pessoas de formas diferentes e contadas através da música. Então eu acho que assim, a música sertaneja, ela tem esse apelo. Por aquele que tá sofrendo, por aquele que quer conquistar, por aquele que quer sair pra balada e beijar na boca. Então tem pra todo gosto, entendeu? E é muito importante, nós estamos aqui participando dessa comemoração, desse evento maravilhoso. Que é a gravação desse DVD do nosso grande amigo João Séris. Que também traz, meu repertório, grandes músicas que falam de histórias que as pessoas vão curtir. Maravilha. Agora fala pra gente sobre as novidades de Dom João, as redes sociais, quem quiser contratar, né? Pra poder fazer show no interior, aqui na capital, todo o Brasil, né? É hoje, graças a Deus, a gente fala com muita humildade, o Dom João é uma realidade no Brasil inteiro, né? Eu quero convidar as pessoas a visitarem o nosso site, é super simples, www.domenruan.com.br Lembrar a galera que Dom é D-O-N e Juan é escrito com J, é o Juan espanhol. Vai errar não, gente! Vai não, mas vai aparecer aqui no link atrás. Ó, e outra coisa, as mídias sociais, nós lançamos agora, fizemos uma coisa inusitada que foi lançar quatro músicas ao mesmo tempo. Foram quatro clipes que a gente lançou simultâneo. Tá lá no nosso Face, tá no Instagram, tá no YouTube, quem quiser acompanhar um pouquinho mais da nossa carreira. Então a gente tá trabalhando muito, esse ano é uma retomada e vem DVD novo aí, se Deus quiser. Maravilha! Sucesso pra todos vocês, é... o grande abraço aí, né? É... o João Seles fazendo essa comemoração e o melhor ainda, juntando os amigos. Amizade é tudo, fala verdade, João. É verdade, amizade que a gente conquista ao longo da vida, esse é o maior presente que a gente pode levar dessa vida. Maravilha! O programa Beleza do Foco vai dar mais um giro por aí. Só tem coisa boa! Grande abraço! Alô, internautas, aqui é o João Seles e eu também estou no programa Beleza em Foco. Alô, galera, nós somos a Alain e a Alex, nós também estamos no programa Beleza em Foco. Valeu, gente! Alô, galera, eu sou a Dani Moraes e eu também tô aqui no programa Beleza em Foco. A dose de arrependimento que eu não queria, já falei pra mim mesmo que hoje é o dia, já tava na hora de tomar juízo. Já aproveite pra mim, vou parar de beber e nunca mais sofrer, pois tanto mal me fez, que agora eu quero três, três doses pra te esquecer. E eu tô pedindo arrependimento que eu tô aqui no programa Beleza em Foco. E eu tô pedindo arreigo e me vê uma dose aí de desapego, outra dose de coragem sem gelo, mas pra curar essa dor que não para. A terceira é bem cheia de uísque e vergonha na cara E eu tô pedindo arreigo e me vê uma dose aí de desapego, outra dose de coragem sem gelo, mas pra curar essa dor que não para. A terceira é bem cheia de uísque e vergonha na cara. Eu já tomei a dose de arrependimento que eu não queria, já falei pra mim mesmo que hoje é o dia, já tava na hora de tomar.